MÚSICA MÚSICA Antes de pé e esperar MÚSICA MÚSICA E se não pudéssemos mais cantar, pegar, nem contestar MÚSICA Sentir e me dizer nosso ideal Vocês têm um MÚSICA Só lutarem da glória Pra valer Os tomos da vida Os fazem crescer E não devemos Previdir Vamo lá! Todo mundo! MÚSICA 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 Não! Não! Muro ideal! E quem quer ser, quem quer ser? Ele diz... Então... Será... E aí, poderíamos sorrir como mulheres negras E apesar de todo sofrimento, se negam a chorar Grato!